Lá 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 lá, ó Gavouza, lá 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 lá, ó Gavouza. Duas palavras, foi uma agradável surpresa. É difícil descrever um clube e uma cidade dessas numa palavra, mas talvez em duas foi uma agradável surpresa. Pensa porque eu sabia que o Lega era um clube grande, mas não tinha noção que era um clube tão grande como eu encontrei aqui e as pessoas tratam-me muito bem e penso que desde que cheguei aqui ainda não consegui dar ao clube aquilo que eles já me deram a todos os níveis, tanto a nível de condições como a nível de respeito e simpatia e tratamento a nível pessoal. Eu antes de chegar aqui dizia-me que era uma cidade muito fria, por causa do frio falavam muito do tempo, diziam que os próprios polacos eram pessoas difíceis de conviver, que eram pessoas fechadas, mas falaram-me bem de Barsóvia, que era uma cidade agradável, mas a nível de dificuldades foi mais isso, foi mais o clima e a personalidade das pessoas, que eram pessoas fechadas. Eu não penso assim, penso que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu caráter e respeito o caráter de cada um e... mas estou a gostar, estou a gostar. Ao princípio eu confesso que foi uma adaptação complicada, mas agora já me sinto melhor. É verdade que os polacos têm um feitio um bocadinho diferente, são pessoas que não se abrem com muita facilidade, não se dão às pessoas com muita facilidade, mas com o passar do tempo, acho que são pessoas que nós podemos confiar e penso que são pessoas que nós nos podemos sentar à mesa e ter uma boa conversa. Eu nesta semana estava a jantar com amigos, tenho aqui um grande amigo meu que fez anos e estávamos a falar nesse jantar e estava a dizer que esta cidade só tem duas contras, a primeira é a língua e o segundo é o tempo que se faz aqui, porque de resto acho que tinha tudo para ter aqui uma segunda casa e ficar aqui durante muitos anos e criar raízes fortes aqui. Se bem que eu acho que aqui tem muitas coisas agradáveis que penso que consegue equilibrar as coisas. Eu posso dizer que já conheço bem a cidade, eu sou uma pessoa que gosto de saber na cidade onde eu estou, gosto de me aperceber o local onde eu estou a viver, se é um local bom, gosto de ir jantar fora com a minha namorada e com os meus amigos e agora consigo entender que Barsóvia é uma cidade que vale a pena visitar, é uma cidade que tem sítios bonitos, eu fico agradecido por ele me ter mostrado os sítios principais, mas desde aí já conheci muitos outros locais que eu posso mostrar aos meus amigos e basicamente é isso, acho que Barsóvia é uma cidade, é uma cidade que eu gosto e é uma cidade que eu recomendaria para passar aqui uns dias. Primeiro, eu quero referir o facto de que se eu fosse uma estrela eu não estava a jogar no campeonato polaco e é a minha sincera opinião. Segundo, passei com dificuldades aqui no início, adaptação, há sempre pessoas que precisam mais tempo e outras menos para se adaptarem e eu doei o meu tempo de adaptação, mas eu sempre disse e quando estive num momento difícil, que sempre senti o apoio das pessoas deste clube, principalmente da direção e eu sabia que mais cedo ou mais tarde, quando eu realmente tivesse oportunidades, que eu ia mostrar o meu valor e penso que é o que está a acontecer, penso que este ano eu já consegui mostrar às pessoas um bocadinho daquilo que eu posso dar ao Lega se bem que eu acho que ainda não consegui chegar ao meu pico de forma, mas penso que mais tarde ou mais cedo eu vou conseguir encontrar a minha sequência e vou conseguir chegar àquele ponto que eu acho que consigo chegar e ajudar o clube. Sim, claramente que aqui é uma Liga que valoriza muito mais o aspecto tático, o aspecto físico o futebol aqui é um bocadinho matemática aqui é muito na base, as guibas são muito defensivas os treinadores pedem para respeitar muita tática que eles têm para determinados jogos e por vezes perde-se um bocadinho as individualidades, o talento do jogador os artistas gostam de se sentir limpos dentro de campo e eu no início senti-me um bocadinho um peixe fora d'água porque no Chipre eu jogava quase como queria não tinha quase uma posição específica, eu fazia várias posições, sentia-me livre e aqui não, aqui eu tenho aos poucos mudado o meu pensamento e ainda para ajudar a equipa, sempre com o pensamento da equipa. Primeiro eu discordo convosco, eu acho que o treinador em vez de um problema tem várias soluções, tem várias boas soluções tem soluções que poucos treinadores desta Liga têm e que eu acho que todos os treinadores gostariam de ter o problema que o Mr. Berg tem. Em segundo, a mim como profissional, cabe-me respeitar as decisões dele mas ele sabe e toda a gente sabe que nós, os jogadores, queremos jogar o máximo de tempo possível e eu não fuji à regra, eu quero jogar o máximo de tempo possível mas como eu disse, eu como profissional tenho que respeitar as decisões dele e penso que ele está a comandar um grande clube e penso que ele sabe quais são as melhores decisões para fazer o Liga crescer e eu apenas tenho que dizer que estou disponível para ajudar. Não, é assim, eu penso que nós não devemos atribuir o lugar de titular nem de suplente a nenhum jogador porque o futebol, e eu posso dar vários exemplos disso o que é hoje não é amanhã e o futebol muda muito rapidamente por isso acho que todos os jogadores são precisos e não devemos subestimar ninguém e se me perguntar se eu gostaria de jogar mais até agora e se eu poderia ter jogado mais eu dou a minha opinião, eu acho que sim e gostava de ter jogado mais mas eu como profissional sempre respeitei a decisões do treinador e como vocês podem confirmar eu nunca dei uma única palavra para comentar esse assunto e não é hoje que eu vou fazer eu tenho uma relação profissional com ele se eles querem saber que somos amigos, não somos amigos temos uma relação profissional eu não posso dizer muito mais do que isso eu estou aqui há um ano, ele é meu treinador eu entendo que as pessoas de norte, de norte da Europa costuma-se dizer que são pessoas de difícil acesso não é de difícil acesso, mas são pessoas que não se dão muito a conhecer não são pessoas abertas a abraços nem a beijinhos, como costuma dizer e o que eu posso dizer é que temos uma relação profissional e uma relação de respeito que nunca será quebrada pelo menos da minha parte nunca foi quebrada e há uma relação profissional e uma relação de respeito é assim, eu é ali onde eu gosto de jogar porque apesar de eu ter um metro e noventa e ter um aspecto pesado eu não me sinto o típico número nove de jogador de área o treinador sabe disso e quem me conhece sabe que eu gosto de me sentir mais livre a jogar gosto de receber a bola e virar-me mas eu tenho que jogar um treinador me puser eu quero é jogar, não é? e tenho que respeitar as decisões dele se bem que agora eu estou a começar a jogar nessa posição tenho que correr mais tenho que correr mais e se calhar vou marcar menos golos mas eu ali desfruto muito mais o jogo e penso que posso ajudar mais a equipa assim, muito sinceramente eu acho que os resultados estão a traduzir o valor da nossa equipa porque para quem nos conhece na Polónia sabe por muitos que não queiram admitir nós somos os melhores ponto, somos os melhores e acabou aqui na Polónia e penso que a Liga Europa é uma montra para nós demonstrarmos a nossa qualidade e penso que estamos a aproveitar essa montra penso que estamos a aproveitar essa montra da melhor maneira a chave do sucesso é desde o presidente até aos fisioterapeutas e as pessoas que nos preparam porque isto é uma estrutura onde existem os diretores, onde existe a equipa técnica, onde existem os jogadores onde existe a equipa médica e penso que desde que eu cheguei aqui, com o passado tempo isto é um circuito que está a funcionar cada vez melhor entre nós todos e com o que faz que chega ao final de semana e se traduzem pontos, se traduzem vitórias o sucesso não é o Manuel, o João, o Joaquim, porque aqui não há super estrelas aqui há um conjunto de jogadores que estão num circuito com a equipa técnica, com a equipa médica e que estamos a ser apoiados por uma estrutura que tem feito um trabalho impecável penso que isto é um todo e penso que isso é um grande sucesso e penso que nenhuma equipa está a funcionar assim aqui na Polónia e penso que isso é um dos segredos do nosso sucesso por vezes é injusto atribuir o mérito a uma só pessoa ou duas pessoas porque eu não ia marcar golos se não me passassem a bola eu não ia marcar golos se durante a semana não treinasse a minha finalização com o caso o Mr. Berg tem o seu mérito como todos nós temos o mérito como o Paco tem o seu mérito, como o Cás porque aqui há muita gente a trabalhar neste clube não existe só meia dúzia de jogadores e não existe um treinador o sucesso passa por nós todos se bem que é a realidade há uns que ajudam mais do que outros há uns que são mais importantes do que outros mas penso que se nós continuarmos a falar de um conjunto global de todos penso que o Lega vai estar no topo durante muitos anos agora se atribuirmos este sucesso a meia dúzia de pessoas penso que aí vai ser mais complicado o Lega manter esta diferença que há para os outros durante muito tempo coincidência, ainda há pouco eu estava no Balneário e estava a falar com o Radobico sobre o facto de ele ter prolongado o contrato dele penso que o Lega e a estrutura, desde o Presidente e as pessoas que rodeiam o Presidente estão com um bom pensamento, uma boa filosofia de renovações de manter a estrutura e as pessoas que ajudaram o clube no passado e que continuam a ajudar no presente e penso que é uma renovação merecida mas agora só o tempo dirá se eu irei renovar como o Radobico ou se eu irei sair do clube isso nunca se sabe eu neste momento se me perguntarem se eu quero ficar e se estou feliz estou muito feliz aqui no clube mas o futuro nunca se sabe é um clube que eu gosto muito e toda a gente sabe eu gosto muito da cidade mas nós nunca sabemos no futebol nunca sabemos vamos ver vamos ver mas isto aqui é muito simples como eu disse há um bocado nós não devemos menosprezar nenhum jogador porque o futebol o que é hoje não é amanhã e eu sei que neste momento eu adoro o clube e adoro a cidade e as pessoas aqui gostam de mim e acreditam no meu valor mas se as coisas começarem a correr mal isto no futebol muda tudo de um dia para o outro e nós nunca sabemos e foi o que eu disse há pouco se eu continuar como estou neste momento a ajudar o clube a marcar golos a equipa a ganhar eu quero continuar no Lega não tenho uma razão forte para sair do Lega e talvez jogadores como o Inhaki o Radobico o Ivo estão aqui há 4, 5 anos 7 anos porque eles se calhar sempre foram bem tratados como eu estou a ser neste momento e nunca encontraram uma razão forte que lhes levasse a sair do clube porque para trocar o Lega não se pode trocar o Lega por um clube qualquer quem me conhece quem me conhece e as pessoas próximas de mim sabem que neste momento eu só trocaria o Lega por uma razão muito forte e neste momento eu ainda não tenho essa razão e enquanto não houver essa razão eu vou estar de alma e coração aqui no clube eu já quero agradecer esta entrevista para agradecer a todas essas pessoas que me escrevem tanto no Twitter como no Facebook e mesmo aquelas pessoas que escrevem a dita crítica no jornal que tem sido positiva quero aproveitar para lhes agradecer porque eu não sou uma pessoa eu não gosto de entrevistas sabes disso nem gosto nem gosto de responder as pessoas de forma virtual quero aproveitar de forma geral para agradecer a todas elas e foi que eu disse há pouco não há não há sentimento melhor que o reconhecimento do nosso trabalho e eu passei por uma fase muito difícil aqui mas penso que agora estou a colher os frutos de todo o trabalho que eu tive até agora e quero dar continuidade não eu sei que aqui é esse hábito hábito esse que eu não o tinha em lado nenhum eu fui habituado a fazer isso isso não é uma falta de respeito não aconteceu eu não fui para o balneário porque não queria ir bater palmas à torcida eu estou aqui no clube estou a criar um hábito não é? estou a criar um hábito cada um tem o seu caráter e nós temos que respeitar não é? eu para mim é um prazer no final do jogo agradecer a estes adeptos pelo facto de eles nos terem apoiado porque eles têm sido fantásticos e isso não é uma falta de respeito eu penso que muitos deles muitos deles sabem e mesmo vocês sabem que nós no trabalho e não só os jogadores há jogos e há momentos em que nós há coisas que que nos fazem tomar atitudes que se calhar não devemos mas são as atitudes que nós tomamos eu não posso esconder que no jogo com o em casa com o que eu não posso esconder que fiquei desapontado por ter jogado apenas 15 minutos fiquei desapontado e no final do jogo eu queria ir para casa queria sair daqui queria ir para casa estava desapontado estava triste e nem me lembrei dos adeptos eles têm que perceber isso percebes? tal como eu percebo quando eu falho quando eu falho um golo e eles há sempre aqueles adeptos que vão criticar eu tenho que respeitar como eles têm que respeitar que os jogadores têm momentos em que por vezes não não é matemática não é? nós temos sentimentos temos coração e às vezes isso acontece eu tenho algumas palavras na cabeça e até podia tentar fazer uma frase mas eu não quero eu não quero dar aquela gaffe e cometer aquele erro que vai ficar na internet sei perfeitamente não isso são declarações que nós não não ouvimos todos os dias e e penso que com uma declaração dessas diz muito do do presidente que este clube tem não é? que este clube não é o que é hoje se não fosse liderado por gente competente e e aproveito também esta entrevista para agradecer essas declarações e e e gostava que tu referisses o facto de um do clube deste só poder funcionar assim porque tem pessoas lá em cima que que o sabem gerir e e se calhar sabem dizer as palavras certas e e ter a conversa certa nos 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 momentos certos e e quero referir também que quando eu passei uma fase complicada aqui eu sempre senti o apoio da direção e por isso é que que eu disse anteriormente eu ainda não dei aquilo ou ainda não consegui dar ao clube aquilo que o clube já me deu já tive já tive alguns alguns convites mas não eu sempre disse que é é muito mais fácil jogar futebol e estar em casa ver uns filmes do que do que do que entrar por aí não não é um objetivo que eu tenho e depois de fazer isto já recebi algumas mensagens e alguns convites para fazer outro tipo de de campanhas parecidas e e quero também agradecer as pessoas que que me convidaram para para lhes dizer que a minha vida ao futebol não é não é moda mas antes de dizer isso eu 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 fiquei surpreendido disse mas porquê mas porquê eu é as entrevistas é as fotos mas porquê eu e e e porquê este casaco porquê eu e tiraste as fotos e ele disse assim ah porque tu és e e e e o rapaz que estava lá disse assim ah mas tu tens uma boa imagem és 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 os mais velhos e és os mais experientes eu disse não não eu só tenho 26 anos voltar à seleção isso isso é o objetivo de todos os galores oh Amém.